Salve, salve, galerinha! Salve, salve, molecada! Sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal Claudio Gamer Oficial, trazendo para vocês mais um modzão e trazendo esse Volvão FH16 para American Truck. É isso aí, galerinha! Esse caminhão é um espetáculo. Faz um tempo já que eu tinha feito o download do mod, porém não tinha testado ele, mas é pequeno, bacanizado esse caminhãozão Volvo. Muitas opcionais. Lindo, 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 lindo. Tá aqui, ó, puxando aquele reboquezão top de linha que eu já trouxe aí para vocês para American Truck. Então, olha que conjuntão lindo, lindo. Não mudei a cor do reboque. Vou gravar com ele nessa cor mesmo. Mas esse Volvo, pessoal, tem muitos opcionais muito bacana. Então, gostaria que você ficasse aqui no vídeo, que eu vou estar mostrando umas coisas bem bacanas para vocês. Esse caminhão à noite é top. Tem tanta coisa para pôr nele que eu não consegui pôr tudo, pessoal. Tudo não dá para pôr mesmo, porque você tem que escolher um outro. Mas eu digo assim, eu não consegui ainda ver tudo o que tinha para configurar esse caminhão. E quero que você deixe no comentário o que é que traz mais desses caminhões. Porque eu já encontrei Scania, eu já encontrei Man, eu encontrei DAF, eu encontrei Renault. Encontrei vários caminhões que dá para a gente utilizar aqui no American Truck. Fazer aquela jogatina sensacional. Muito bacana mesmo. Eu vou mostrar umas coisas legais aqui para vocês. Inclusive, à noite, dá para você pôr iluminação dele em tudo aqui na frente. É que eu não quis pôr, dá muito trabalho por tudo à frente. Porque você pode modificar, você pode colocar cromado, pode pôr na cor. Essa skin tem no caminhão, essa skin zona que eu achei top, rodas, pneus, tem tudo no caminhão. Deixa eu desengatar o meu reboque aqui, pessoal. O link desse reboque vai estar no descritivo, ó. Deixa eu andar com ele aqui, ó. Dá para você pôr iluminações aqui atrás, ó. Olha lá, luz de freio, ó. Quando você... Ó, tá vendo aqui? Show, né? Ó a ré, a ré. Vai acender ali, ó. Ó, aí você pode mudar ali, você pode pôr a ré embaixo. Um monte de coisa que você pode fazer nesse caminhão. Ah, inclusive, deixa eu passar para a noite aqui, ó. Passar para a noite. Eu achei muito legal. Ó, começou a chover. Olha só esse efeito aqui, ó. À noite, ó. Porque é embaixo do caminhão que você coloca. Você pode pôr azul, pode pôr verde, pode pôr branco. Pode pôr vermelho, pode pôr... É... Azul. Ou aquela luz de strobe, né? Que fica piscando, ó. Mas está embaixo do caminhão, ó. Ó que top. E deixei duas aqui na frente. Essa parte da frente você pode pôr tudo... Eu achei que daí fica meio exagerado, né? Ó. Ó. Que lindo isso, galera. Que top. Ó. 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 Aí vai de você, é claro. Se você quiser usar. Eu achei chique do bacana. Ele tem luz interna também. Eu acho que eu acabei esquecendo de adicionar. Olha que top isso daqui, ó. Muito bacana, né, pessoal? Muito, muito legal. Olha lá. A ré. Freio. Eu achei legal essa cor azul que combina com a skin do... Iluminação também muito top, ó. Deixa eu ver, né? Deixa eu ligar o... Para abrir isso aqui. Top, né, galera? Que caminhãozão. Top de linha. Ó. Bom, eu vou mostrar algumas coisinhas na loja para vocês. Não dá para mostrar tudo porque é muito... Vai carimbando aquele joinha. Já vai deixando seus comentários. Você que gosta de curtir um American Truck. Você que joga um Eurotruck. Acompanhe o canal Claudio Gui. Tchau. Ó. Ovo. Aí você vai ter várias opções aqui, né? Eu já fui direto nessa. Que já vem com bastante coisas adicionadas. Ó. A frente dele. Você... Porque eu falei. Você pode mudar isso daqui. Eu vou nos principais, tá, pessoal? Aqui as opções de cabine. Opções de chassis. Opções de motores. Opções de transmissão. Interiorzão. Esse ou esse. Aí ele fica mais escuro. Claro, ele adiciona aqui. As skins, como eu falei para você. Ele vai ter várias. Ele vai ter que você escolher. Eu achei muito top. Apesar de jogar muito com os caminhões do próprio jogo. A própria América. Mas esse vovó me surpreendeu. É a skin que eu escolhi. Combatish. Top. Olha aqui, ó. Estou falando para vocês. Tem muita coisa. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os prints. Aqui. Tá. Falei. Eu coloquei a ré. Mas pode ler aqui, ó. Tem break. Aí aqui tem... Acho que tem uns que vai dar seta. Depende de você colocar as cores. Ele vai... Acender a seta. Ele acende aqui. Você pode pôr o reverse, que no caso é a ré. Você pode pôr o freio. Aí você vai escolher qual das cores em vilê, né? Ver a tradução para que cada cor daqui serve. Tá? Aqui. Você vai vir aqui, ó. Quer ver, ó. Aqui você vai poder pôr. Vai dar a opção de você pôr em algum conjunto do... Conjuntos do painel. Lá dentro do painel. Pode colocar. É o que eu falei. Isso aí eu nem coloquei, ó. Eu nem coloquei. Vai mudar lá dentro. GPS. Algumas coisas assim. Também tem outras coisas que eu acabei não testando, pessoal. Depois eu mostro lá dentro do caminhão aqui para vocês, tá? Então, viu? Tem muita coisa. Tem muita coisa legal. Aqui você vai escolher também os seus escapamentos. Aí eu escolhi esse que dá para pôr mais iluminação aqui. Aqui se você clicar, ó. Ele vai dar as opções aqui do defletor. Aqui ele vai aumentar, vai diminuir. Ele dá outra faixa aqui se você quiser. Se não, você deixa isso aqui. Clica aqui. Opa. Deixa essa daqui. E vem aqui, ó. E também vai ter mais iluminação. Você pode escolher e decidir qual tipo de iluminação que você quer. Muito legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Nas rodas. Vai trazer isso aqui para vocês, ó. Show, né? E essa. Aí aqui você pode escolher também o cubo, ó. Esse cubo aqui. Vai ter esse outro aqui. Você escolhe também. Aqui também, ó. Tá vendo aqui, ó. Você pode colocar também, ó. Aquelas iluminação. Que essa daqui, ó. É o strobe blue. Aí tem laranja. Aí você vê aqui. Tem red. Pode pôr outro tipo de strobe. O branco. Aí vai ao seu gosto que quiser. Você pode pôr tudo aqui. Ou você pode vir. Essas outras. Os outros acessórios que tem aqui. Ou você pode vir aqui, ó. Colocar aqui. Não coloquei. Assim. Depois só dois strobe aqui. Trocar para esse daqui. É muita coisa. Eu tô falando. Tem muita coisa. Mesmo. Show, né, pessoal. Olha aqui. Aqui você muda também, ó. As grade. Vê, tem um aqui. Ó. E você muda tudo, galera. É que eu falei. É muita coisa para você. Dá para você montar o caminhão. Ó. O iluminação. Aí aqui você quer por aqueles. Azulzinho. É com vocês, galera. É muita informação. É muita coisa legal. Ó. Aqui dentro também tem. Eu testei. Você tem que testar, tá vendo? Quando você vem aqui, ó. Você vai ter essas opções aqui, ó. Aí você tem que ver. Aqui é o caso. Esse aqui, acredito que eu que esse seria o GPS. Tem o Green. Tem o Cover. Aí tem que ver aquelas cores lá. Quando a gente muda. E adiciona aqui dentro. Tem acessórios, né. Claro. Daí no caso do. Do. Do American Truck. Para você adicionar, né. São os acessórios do American Truck. Ah, Pinduricalho. É muita coisa legal. É muito acessório. Tem que ter bastante calma para vocês. Mas vale a pena. O Android é top. Aqui, como eu disse aqui. O aplicativo, os áudios. Aí você vai ter que escolher. Ver o que você vai usar. O que você quer. O que você vai deixar. Certo? É muito, muito legal isso aqui. Chique do bacana. Também tem opções aqui em cima. Você vai pôr suas fornetas. Mas eu falei, não dá para mostrar tudo. Tudo que a gente vai mostrar os principais, né. Para você poder. O logo da. Da Volvão. Do povo aqui. Quer pôr mais acessórios? Olha lá. Eu falei. É muita coisa, galera. Os faróis também tem muita. Então, você vai trocando. Vai escolher. É carregado de cores, ó. Aqui, ó. Aqui. É para você colocar aquele slide. Ó. Estrobe aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui, ó. São quatro, ó. Tá? Os strobes. A cor que você quer. Desejada. Aqui. Tá bom, galera? Vai escolher aqui. Vai ver, ó. Aqui. Ele escolheu o blue. O azulzinho. Vai clicando aqui. Ele vai colocar debaixo do caminhão. Muito top. São quatro no total. Ó. Escolhe. Define, tá, pessoal? Tem template aqui para você editar a placa. Show, né? Olha isso aqui, galera. Falando, você vai ter coisa para poder adicionar. Tudo ao seu gosto. Critério, galerinha. Show, né? Deixa eu voltar ali para o nosso caminhão. Então, um resumo, tá, pessoal? Isso é apenas um resumo. Então, vamos ver. O que eu adicionei aqui? Ó, o meu aqui. Passar para durante o dia. Ó, o meu aqui. Ele ficou ali. Pode ver que não tem o GPS. Ó, ele ficou. Só o logo da Volvo, né? Então, a gente tem que... Tem que adicionar o GPS. Pera aí. Deixa eu desligar isso aqui. Só fazer um... Vamos só para a gente ir aqui na oficina. Só para a gente ver um negócio legal aqui. Ó, para finalizar o vídeo. Eu gostei demais. Então, eu quero que vocês deixem no descritivo. O que é que eu trago outros caminhões? Scania, Renault, DAF. Eu encontrei vários. Claro que eu não sei se vai ser tão bacana, tão quanto esse. Se tem tantos itens quanto esse. Mas esse eu achei muito legal. Caminhão super bacana para o nosso Euro Truck. Nosso Euro Truck, não. Do Euro Truck para o nosso American Truck. Ó, aqui, ó. Coisa aqui agora para a gente ver se ele vai virar. Vai ser o GPS, né? Agora sim, ó. O GPS é ali, pessoal. Legal, né? Então, aí vai dar configuração de cada um, de cada jeito que você quiser. Pessoal, muito, muito obrigado mesmo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você puder deixar um like, eu agradeço. Olha o conjuntão top. Olha o polveira chique do bacana. Um forte abraço. Fique com Deus. Até nosso próximo vídeo live aqui no canal. Ah, polícia. Ó, tem aí para vocês, ó. Tom de sirenes no tráfico e os giroflex ligados também. Eu fui, meus queridos.